Oi gente, bom dia! Eu tava esquecendo de gravar a entrada do vlog, já tô chegando aqui na academia, já cheguei né, estou no estacionamento. Hoje é terça-feira, dia 26 e eu vou gravar pra vocês vlog de dois dias, porque né, como eu não vou fazer muita coisa, eu pensei eu vou gravar as coisas assim mais interessantes e as que eu faço sempre eu não vou gravar, porque vocês já sabem. Então vocês já sabem, eu vim pra academia, eu não vou nem gravar lá e depois eu vou pra casa almoçar. Eu tô pintando o quarto meu né, porque reformaram, vocês sabem, eu pintei a sala e ficou faltando quarto, então a gente tá pintando... Eu tô pintando o quarto, já pintei o teto ontem. Aí eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, pintando o quarto, se a gente for sair e tudo mais, ok? Bom gente, eu lavei o cabelo lá na academia, almocei, eu comi uma salada de pimentão com tomate e uma bisteca, eu não mostrei pra vocês, esqueci. Aí eu coloquei os pratos pra lavar na máquina, né, na máquina de louça, porque eu comprar cozinha com a máquina de louça eu nunca tinha usado, agora eu tô usando, porque é bem melhor. E tá uma zona na minha casa, vocês podem ver que tem coisa pra todo lado, ó, o negócio de roupa aqui, o espelho aqui, porque eu tô pintando o quarto, eu tive que desvaziar tudo. Eu vou comprar, né, a moldura da cama essa semana, então eu preciso pintar o quarto antes de colocar as coisas. Eu queria comprar o kit completo do quarto, só que aí o quarto, do jeito que eu quero, tá caro, então sai mais barato se eu comprar cama, guarda-roupa, entendeu? Separado, então eu vou comprar separado mesmo. Eu comprei, gente, esses kits de lençol, ó, ele tem... ele é 100% algodão, aí tem esse lençol aqui azul, com essa fantasia aqui, e esse aqui de listrinha, um pouco alaranjado assim, né, ó, ele é assim, ele tem o elástico e tem o lençol de cima, não sei se vai dar pra ver aqui, ó, e tem a fronha. Então eu comprei porque eu não tenho lençol de ângulo, aqueles de colocar de elástico, né, comprei esses dois aqui e os lençol que eu tenho eu vou levar tudo pro Brasil pra minha avó usar, vai na roça, porque quero tudo novo, né, porque... assim fica o conjuntinho certinho. Aqui o quarto, ó, pintei o teto, aqui vocês viram que o pedreiro fez o trabalho, né, então a parede ficou diferente a cor da outra, mas eu enjoei dessa cor e ela tá toda manchada, então eu vou fazer essa parede aqui de dourado, e essa parede aqui de dourado, ouro, e essa aqui lateral, e essa aqui lateral, eu vou fazer de um azul turquesa, então... Aqui no caso eu tinha que colocar fita adesiva hoje, vou colocar hoje, e vou deixar pra mim terminar de pintar amanhã, porque assim eu pinto o quarto inteiro, porque hoje, mais tarde, meu irmãozinho vai sair da escola 4h30, eu vou levar ele lá no parque, tá tendo parque, né, que todo ano tem um parque na cidade da gente, então eu quero levar ele lá pra ele brincar um pouquinho, ele comer uma coisa assim de não saudável. Você quer um coquinho? Aqui o co, o cara já chegou com coco, isso aqui fica pra merenda. E aí, depois, eu vou deixar o quarto a pintar amanhã, que assim hoje eu gravo pra vocês algum vídeo, e edito também vídeo pra hoje, porque eu tô gravando poucos vídeos esses dias, ok? Então é isso, vamos gravar vídeos, eu não vou filmar pra vocês mais, vou gravar só as coisas importantes, e depois, então gente, gravações de vídeo finalizadas, eu não filmei mais pra vocês, agora são 5h da tarde, e eu vou mostrar aqui o sabonete que eu fiz de aveia esfoliante, ele é ótimo pra você lavar a pele, o rosto, te remover maquiagem, ele é muito bom mesmo, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Ó, esse aqui é o sabonete, eu usei o azeite pra fazer, que eu acho que aqui é o melhor, mas você também pode usar o de girassol, caso você não tenha condições de comprar, ou caso você não queira usar, né, porque sai caro pra fazer com azeite, mas eu quero entrar pra vocês que fica muito bom, ficou bem cheirosinho, tá, uma delícia. Vou deixar ele curar agora por 30 dias, antes que eu use, e desvazei a máquina, que eu tinha colocado a louça pra lavar, então eu desvazei ela todinha, eu coloquei ali alguma coisa pra lavar, que eu tomei um café agora à tarde, comi um abacate, que eu esqueci também de mostrar a vocês, mas eu comi metade de um abacate, também, né, arrumei os pratos aqui no armário, tá tudo arrumadinho em cima, vocês podem ver. E agora, eu vou me preparar, porque eu já avisei, né, o marido da minha mãe, que eu vou passar lá pra pegar eles, pra gente levar meu irmãozinho no parque, então eu vou filmar pra vocês depois, eu vou me trocar, me preparar. Aí depois, prontinho, gente, já é 6 horas da tarde, eu me vesti com essa calça jeans rasgada, assim. E essa calça, gente, eu tinha comprado ela quando eu ainda tinha que emagrecer. Como eu emagreci 10 quilos, ela ficou enorme, mas pra não perder a calça, né, eu tô usando cinto, olha só a largura que ela ficou. E ela era super apertada, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aí eu tô com cinto aqui, mas mesmo assim ela fica caindo, né, porque tá muito grande, mas tudo bem. Então botinha, porque aqui na Itália, de dia faz calor, né, que agora é outono, mas à noite faz frio, então eu vou usar um casaco quente pra gente sair. E agora eu vou lá na casa da minha mãe, que eu vou buscar aí. Olha só o clima, gente, como é que tá nublado. Será que vai chover, Auri? Se chover, nós tá na merda, porque o parque é aberto, os carros estão tudo aqui no meio do jardim, porque os pedreiros estão fazendo um trabalho, né, então vamos. Gente, depois a gente se vê. Auri desceu do carro, porque eu tô aqui numa fila que vocês nem imaginam, e ele vai pegar o dinheiro ali no banco, porque a gente só usa o cartão, e nos parques eles não aceitam cartão. Bora ver se eu consigo passar, meu Deus. Passei. E agora vai ser muito difícil estacionar aqui. Essa rua, gente, tem muito casino. Os italianos, eles são impacientes, entendeu? Eles não têm paciência de esperar. Eles buzina, eles fazem um Huawei doido. Paramos aqui pra fazer a gasolina, nesse posto que parece meio abandonado, né, mas não tá abandonado não. Tá vendo que a velhinha tá vestidinha de blusinha e tudo? Porque tá frio, né? Sei lá, tá frio, tá calor, gente. Tá um clima meio doido. Então, ó, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quanto é que tá gasolina no Brasil? Aqui tá 1,47€ nesse posto aqui. Às vezes a gente consegue encontrar, porque esse aqui é o preço mais baixo que eu encontrei até agora. Mas depende, né? Depende também de cidade. Depende também. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se falar mentira, o negócio é como não. Vixe. Vem cá no meio, bestinha. Vem cá, no meio, no meio. Vem cá. Eu sempre quero estar em mel. Desconto vai lento. Gente, então, chegamos em casa, agora são 8 e meia. Vínhamos mais cedo, porque chegamos lá no parque, e como não tinha ainda... Assim, tá melhor a iluminação. Como não tinha ainda, né? O parque não tava ainda completo, porque chegou tem poucos dias, não tava montado ainda. Então, meu irmãozinho só foi naquele carrinho lá que eu mostrei pra vocês, e não tinha mais nada. Então, a gente foi, né? Fazendo refeição livre com minha mãe. Comi aquele sanduíche lá que eu mostrei pra vocês, que é com carne de porco, e com repolho, maionese e o pão, né? E tomei uma Red Bull e pronto. E comi uma fritela que eu não mostrei pra vocês, que é um... É tipo um sonho, né? E agora a gente veio pra casa. Eu vou editar a video pra colocar agora pra vocês, e amanhã a gente continua o vlog. Bom dia, gente! Estamos aqui já pintando o quarto. Coloquei a fita adesiva com áure, e toda a parede, pra fazer a divisória, né? E agora eu vou pintar essa parede lá, e essa aqui, que eu vou pintar azulzinho, né? E depois, se der a tinta, eu vou pintar essa aqui de dourado. Porque a minha intenção era pintar essa de dourado, que é a cabeceira da cama, né? Mas vamos ver o que vai dar, e depois eu mostro pra vocês. Hoje, como eu tô pintando aqui o quarto, por isso que eu decidi gravar vlog mais dias, pra juntar, pra não ficar tão curto. Então eu vou pintar o quarto mais tarde, depois que eu pintar, que estiver pronto, e mostrar pra vocês. Eu nem fui pra academia hoje, depois a gente recupera no sábado e domingo, porque senão eu não vou conseguir terminar nunca esse quarto, né? Eu vou terminar aqui, e quando terminar mais tarde, se tiver alguma coisa pra fazer, eu mostro pra vocês. Olha, gente, pintei as paredes aqui de azul turquese. Vocês estão vendo mal, porque ainda tá molhada a tinta. Agora eu vou almoçar. Vamos comer ovo, e feijão. Bom, gente, terminei agora, ó. Essa parede aqui ficou ouro, ela tá molhada ainda, vai ter que secar. Quando você vai secar, eu mostro pra vocês. E essa outra aqui, eu pintei de turquese, tá vendo? Só que ela ainda tem que secar. E ela tá com as manchas também. Eu não sei se é porque tá molhado, ou porque talvez tem que passar outra mão. Então vamos ver depois. Arrumar toda a bagunça agora, porque eu tô morta de cansada. Gente, tomar banho, tomar um café, comer as minhas frutas secas, de merenda. Merenda já é senhor da tarde, né? Eu não comi nada tarde, porque eu tava trabalhando, e eu não gosto de parar pra comer, porque senão, não terminou. Então, é isso que a gente se vê amanhã, porque hoje eu tô morta, eu vou dormir cedo hoje. Oi, gente, bom dia. Hoje é quinta-feira, tô continuando o vlog esses dias, porque como eu tava ontem, o seu dia inteiro pintando, não tinha nada pra filmar. Então eu pensei em continuar. É tipo um weekly vlog, que chama, as pessoas fazem da semana, né? O resumão da semana. Então eu tô tomando café aqui, estou fazendo café. Eu já desvazei a minha máquina de lavar, que eu tinha colocado ontem à noite pra lavar os pratos. Minha mãe, ontem à noite, ela veio aqui, a gente pediu a pizza pra ela e tudo. Eu não comi, porque não era refeição livre. Mas eles comeram e eu nem jantei ontem, porque eu tava tão cansada que nem fome eu tinha. E agora eu vou fazer o cafezinho e depois eu vou lá fazer a minha unha em gel, que eu tenho um século que eu não faço. Olha, vocês estão vendo sempre essa mesma cor. E as minhas unhas estão enormes, então eu vou pedir ela pra cortar, porque eu não tô aguentando, tá muito grande. São as minhas unhas essas, com gel, ela não quebra, aí vai crescendo, 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 né? Então eu vou lá fazer a unha e mais tarde eu tava jogando na academia, eu vou ver como é que foi o dia. A hora tá toda encabuzada, porque tá bastante frio aqui hoje. Hoje amanheceu frio. Então depois a gente... Bom, gente, agora eu vim aqui no correio, eu tenho que pegar um documento que tá chegando no meu nome. Tem a cidade de Mântua que me está perseguindo, mandando uma taxa de lixo pra me pagar. Eles acham que eu tô morando em Mântua até hoje. E eu moro em Mântua acho que oito meses, então tem que vir resolver isso, né? Porque eu vim aqui ontem, tava fechado. Vamos ver agora se vai dar tudo certo. Bom, gente, fui lá pegar. Era uma multa de estacionamento, sei lá o que, acho que é de velocidade, porque eu fui em Mântua, vocês lembram, visitaram meus parentes, eu até filmei lá. E aquela cidade é super fiscal. Se lá tiver uma placa escrito que você tem que ir por 50 km a hora e você não for, ele estaca a multa. Então a multa é de 98 euros, não é barata, né, gente? Mas, né, fazer o que? É 300 e poucos reais e se eu não pagar ela hoje, quer dizer, ela é 98, se eu pagar ela hoje eu pago 73 euros. Então eu vou pagar ela hoje, só que eu vou passar lá pra pagar assim que eu terminar de fazer a unha, porque eu tinha marcado com a menina pra ir uma hora da tarde. E depois eu falei pra ela que eu precisava ir de manhã, porque hoje à tarde eu tenho que pintar de novo a parede. Então eu vou lá e aí depois na volta eu passo lá e pago essa multa, né? Essa bendita multa! Fazer o que, né, gente? Bom, gente, tô voltando pra casa agora, só que sabe que horas são? Dois da tarde. Porque como eu tinha um gel na unha de outra pessoa que fez, ela teve que remover todo o gel, ela teve que fazer as minhas unhas, porque eu não... Geralmente eu faço em casa a cutícula, eu não tinha feito. aí ela teve que fazer, né? E aí, depois ela colocou adesivo e tudo, ó, como é que ficou. Ficou linda demais, eu adorei. Depois eu mostro mais pra vocês. E o trabalho dela é muito bem feito, então demora um pouco mais pra fazer, né? Bom, gente, depois que eu cheguei em casa, né, almocei, como eu mostrei pra vocês, aí eu fui lá na casa da minha sogra ver ela e agora eu voltei pra casa, porque essa parede aqui que eu pintei ontem de ouro, ficou umas manchas lá, né? Porque eu comecei a passar com o pincel e depois eu resolvi passar com o bolo, porque a mulher falou que tinha que passar com o pincel, só que o pincel manchou, então vai vir a minha mãe e mais o marido dela me ajudar pra me pintar essa parede aqui de novo. Tô bem cansada, mas vamos lá, né? E aí eu vou pintar de novo essa parede e depois eu vou ter que, essa semana eu vou ter que comprar algum glitter, alguma coisa pra passar nessa outra parte que eu pintei, esse azul turquês, tá vendo que ficou manchado também? E outra coisa, ficou muito escuro. Então, ele parece cinza em vídeo e em foto, mas ele é um azul turquês, eu acho. Aí a gente vai ver, né, o que que vamos fazer nessa parede também, mas vamos de cabeça pra resolver, né? Que tem um monte de coisa pra resolver e eu não tô conseguindo fazer nada ultimamente, nem gravar vídeo. Então, não tem nada pra mim fazer de interessante, mas hoje eu vou finalizar o vídeo assim eu consigo editar pra colocar hoje ainda, que é quinta-feira, né? Como aqui na Itália eu tenho cinco horas a mais do que o Brasil, eu tenho vantagens disso, né? As unhas ficam assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ela colou um adesivo com uma flor e uma caveirinha e ela botou um glitter por cima, ficou assim minha unha, né? E eu mandei cortar porque tava muito grande, ó, tá menor. Mesmo que parece longa, mas não tá longa. E é isso, né? Então, eu não fui pra academia hoje, né, pra variar também, porque se você for pra academia não dá tempo de fazer nada, então a gente tem que escolher as coisas na vida. Então, vou ver, vou sábado e domingo pra recuperar. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog, deve ter ficado super chato, super noioso, né? Porque eu não mostrei nada de interessante. Mas é isso, a gente gravar outro vlog mais pra frente e vamos tentar fazer coisas melhores, né, depois. Então, se gostaram, clica no gostei e a gente se vê no próximo vídeo.